Oiii oiii pessoal! Estamos com as cartinhas lindas! Eu tenho razão! Então começa dentro do festival e mostra. Você veio pra isso, Dorothee! Então vou aproveitar pra mostrar pra eles é essa aqui, que é da Nicole de Freitas Menz, que tem 11 anos e mora em Soledade no Rio Grande do Sul. E ela diz, olá Eu adoro a Doroteia O Ludovico O Osório O Quelônio E a Minhoquia Também adoro todos E ela diz, mandem um beijo Para meu irmãozinho, o Rafael Ai, não seja por isso O meu irmãozinho vai mandar um beijo Para o seu irmãozinho Um, dois, três e Um beijo, Rafa Que lindo, beijo, beijo, beijo Eu também quero mandar Osório, manda Eu também vou mandar um super beijo E ela diz assim Eu assisto sempre o Era uma vez no quintal Era uma vez no quintal Era uma vez no quintal E diz também, amo vocês Um milhão de beijos Um milhão, mas que delícia Muito beijo, muito beijo, muito beijo Obrigado E olha só que bonitinho o desenho Que ela mandou para a gente Não, sério, não, sério, gente Olha que coisinha mais bonita O Quirônio A minha irmã Doroteia Segurando o papel rosa Esse sem amassar A roda amarela O Osório O que o Osório falou? Favê! Aninha, Nicolau Dudu Pico Vem, Osório! Dudu Pico e Mioquinhas Veneza! Muito legal E não é só isso Ela fez também desenhos pequeninos Desenhos bem pequeninos Gente, são pequenos retratos Nossa, eu vou fazer um documento Meu documento Ludovico, o quintal da cultura Ludovico E esse aí escreveu Para Ludovico de Nicole Um beijo Obrigado, Nicolau Osório Aí escreveu assim Para Osório da Nicole Um beijo Você pinta muito bem Obrigado Doroteia E o meu, ela escreveu assim Para Doroteia da Nicole Um beijo Adoro Quando você faz Adorei Adorei, Nicolau Não tá perdendo nada Lindo, lindo Osório, eu posso, posso Posso ler um também? Por favor Essa carta é de outra pessoa Essa carta que mandou Foi você Não Ela ali, ó A Maria Luísa Que tem 5 anos E é de Carapicuíba Em São Paulo A Maria Luísa fala assim Olá, pessoal do Quintal da Cultura Oiê Meu nome é Maria Luísa Tenho 5 anos E amo vocês Ainda não sei escrever Por isso, pedi para minha mãe Escrever a cartinha Quando estou em casa Não perco um programa de vocês Gosto de todo mundo Beijos da Maria Luísa Um beijo para você E para sua mamãe também E olha, a Maria Luísa Mandou um desenho lindo Jura? Mas olha, eu acho que a técnica envolvida É algo como caneta colorida Exatamente Não é, Delinho? Com pontinhos Corações E traços E o nome dela aqui em cima Olha, cada letrinha Com uma cor Maria Luísa Que capricho Juntos Marilo Marilo Parabéns Obrigado, obrigado O desenho da Maria Luísa Oi, obrigada Lindíssimo Agora é minha vez De ler a cartinha Ah, sim A cartinha da Maria Vitória Florêncio Silva Que tem oito anos E é de Paraopeba Minas Gerais Oi, quintal da cultura Gosto muito de vocês Principalmente da Doroteia Beijos Ai, que Pá Você que ousa Só que ela não escreve assim Uma carta Simples A Maria Vitória escreve a cartinha Olha E desenha embaixo A Dona Coruja Que já trouxe a carta dela Dona Coruja Quanto emoção E a Dona Coruja Está assim Mas não acaba aí Porque tem outro desenho Olha só E a carta dela chegando Olha Estávamos no quintal Tranquilamente Jogando uma bolinha Eu lembro Eu lembro desse dia Que chegou a cartinha dela A Dona Coruja trouxe Voando Lembro Lembro Olha só o balão Colorinho Caminhoquias Uau Parabéns pelo desenho Obrigado pela carta É isso aí E se você também quiser Mandar uma cartinha Como é que faz? Como faz, Turoteia? É, é só Escrever assim O endereço Que eles vão passar Para vocês Olha lá Aquela ali, olha Quintal da Cultura Caixa postal 11 544 O CEP É o 05036 Terracinho 900 São Paulo SD É E agora Se você quiser Dar uma espiadinha também Como faz, Turoteia? Como faz, Turoteia? É só você dar uma olhadinha Lá no endereço Do site Que o usuário vai falar É só você acessar Cmais.com.br Barra Quintal da Cultura E esperamos sua cartinha Ou sua visita É Até já E eu espero que você aprenda logo E aí É assim Ou então dá uma olhadinha Vai ser escrito ali Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Tá